Eu acredito que um dos grandes segredos de você permanecer no sucesso, na carreira, na vida como um todo, é não apenas você se preocupar com você, mas você se preocupar em ajudar as pessoas, outros cantores, bandas, grupos crescendo, isso me faz bem. Eu acho que é a gravação. Canta. Eu preciso de você aqui comigo, pois não posso, não posso ver além, se você não está com Deus. Sem a tua direção, tudo fica sem razão. Será que você pode cantar um pouquinho mais alto? Pode cantar? Canta, canta. Eu preciso de você aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo. Hoje eu posso, eu não posso ver, não posso ver além, se você não está com Deus. O perco, sem a tua direção, tudo fica sem razão. Não dá, não dá, não dá, não dá. Quero viver a vida, a vida, se não tem um motivo melhor. Como ter sentido, como ter sentido, como ter sentido, se, se não há esperança em meu amanhecer. Viver, 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 só faz sentido, se vocês não sempre, sempre comigo. Eu me sinto mais forte como ter sentido, como ter sentido, eu quero ouvir o rio cantando aí. E não há nada, 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 não. Melhor que tua presença, pra mim. Eu preciso de você. Como viver a vida, a vida, se não tem um motivo melhor. Como ter sentido na noite, eu quero te ouvir aí, ó. Como ter sentido na noite. Como ter sentido, como ter sentido, se não há esperança em meu amanhecer. Tá lindo, tá lindo, viver, só faz sentido, só faz sentido. Viver, nem está sempre, sempre comigo. Eu me sinto mais forte como ter sentido, eu me sinto mais forte. Eu me sinto mais forte como ter sentido, eu me sinto mais forte como ter sentido.